Salve, salve galera! Eu sou o Vitor, esse é o jogo do Acabou a Pilha e estamos aqui para mais um episódio de No Man's Sky, nossa aventura. Vamos lá, estou um pouco perdido desde a última vez que nós nos aventuramos, tínhamos que pegar a antimatéria para fazer o combustível. Aqui a gente tem antimatéria, eu não consegui achar como pegar essa antimatéria no universo, mas dá para comprar com os comerciantes. É uma antimatéria básica, eu já comprei duas, basicamente quando a gente fala de antimatéria, a gente está falando de uma antipartícula. E, bom, antipartícula, partículas elas não existem juntos, se colidir uma antipartícula com uma partícula, ela some, liberando energia. Talvez seja assim que o nosso hiperpropulsor funcione, pelo menos na ideia, né? Vamos construir duas cápsulas aí. Então são essas células de dobra. Com a célula de dobra, a gente consegue... Nossa, é muito pouco. Precisa de muita. Tá bom, vamos ver o que acontece, vamos tentar usar. Vou tentar voar para outro sistema. Vai para um sistema aperto, só para facilitar o nosso rolê. Ó, abri. A viagem galástica está habilitada. Agora, a gente acessa o menu. Depende e botão direito. E aí a gente... Ahn... Acho que isso não era certo. Vou desfazer a sensação. Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue alguma coisa mais perto. Esse é onde a gente está. Esse é onde a gente está. Aqui. Isso. Quatro planetas, não registro, 5.1 menos luz. Ahn... Acontece. Uou. Interessante. Um pouco diferente. Espero que tenha gasolina suficiente. Antibatéria suficiente, né? Para voltar depois. Vamos ver se a gente acha água. Eu cansei de falar isso, cara. Um recurso... Que é necessário para a vida, como a gente conhece. Olha só. Pulas... Tá, ninguém descobriu isso antes. Também ninguém descobriu esse outro planeta aqui antes. Tem umas naves. Se eu chegar... Ah, olha só. Adquirir a receita de antimatéria. Como é que a gente vai adquirir uma receita de antimatéria? Opa! Que que é isso aqui? Caraca! Uma estação diferente. Bem diferente, né? Bem curioso. Eu consegui bugar o atrator. A gente entrou loucamente dentro da... Estação Espacial. Um pouco perdido. Parece que... Os dois lados estão abertos. Não sei. Certeza que eu vou correr para lá. E vai ser igual a primeira vez que a gente correu. E um lado não está aberto. E o outro aberto. Viu? Falei? Por algum motivo. A esquerda não fica aberta. Vou olhar na direita. Ah, está vindo uma nave ali. Mas como sabe, só NPCs, né? Eu não sei se eu falei. Bom, para as pessoas que não sabem, NPC é um Non Playable Character. Ou um personagem não jogável. São esses caras aqui. Olha só. É uma raça totalmente diferente. Interessante. Vamos pegar uns isótopos na planta. Porque vai que... Tem que o bicho que é um isótopo. É, oi para você também. Vamos citar a saúde. É um Guen. Olha isso. Parece que tem um bigodão, cara. Sério? É, na verdade, se a gente usar isso aqui, né? Pronto. Vamos ter agindo um Guen. Oi, Guen. Ah, esse é um viken. Por enquanto a gente não conhece nada das palavras dele. Por isso que não consegue ler. As narinas do guerreiro se abrem quando me aproximam. Narina? Sério? Ele não tem nem nariz. Ele inspira profundamente e berra, o que pode ser um aviso. Por... É o Chewie. Faço uma mímica apressada indicando que venho em paz. E sei pouco sobre sua espécie ou idioma. Com certeza, você nunca viu a espécie e você sabe qual é o idioma de paz. Ele pensa por um segundo, agarra minha multi-ferramenta de repente e berra de novo para o meu visor. Enchendo-o de saliva. Ele está apontando para o indicador que mostra o elemento que carrego. Faço o possível para eu manter a calma. Eu só tenho... O isolador. Olha, me deu uma planta. Deflexão. Ensino a invasor. Ah, legal, tem reputação. E se a gente falar com ele de novo? Tentar aumentar um pouco a reputação. Blá, 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 blá... Invasor. Vamos ver. Ah é, concordou em ajudar. Vamos ver. Ele tem dentes como uma pessoa, né? Se você olhar... É, interessante. Bom, vamos dar uma explorada, né? Se eu consigo a receita aqui. Qualquer coisa... Como vocês sabem... Como se essa parte ficar... Muito ruim... A gente corta. Ah, eu precisava disso aqui. Ah, eu precisava disso aqui. Puta, não tem mais nada. Preciso de duas. Depois eu compro outra aqui em algum lugar. Olha só. Ecologia nova. Acelerador de carga. Vamos olhar se dá pra gente entrar em outros lugares nessa estação enorme ou não. Ah, tá de sacanagem. Uma estação desse tamanho, eu preciso ficar procurando essas coisas do Atlas. Cansei um pouco desse Atlas. Tem uma nave. Espera aí. Dá pra ver se eu consigo um outro módulo de neutrinos. E a nave é bem bacana, hein? Porra! Aqui ele tinha dente. Esse tem um mastigador estilo baleia. Ah... 400 unidades. Eu caro. Essas naves estão ficando caras. Eu preciso conseguir mais... Vou fazer umas viagens depois e aí a gente... Eu deixo pra comprar em um dos episódios uma nave nova pra gente ver como é que funciona. Vamos ver se ele tem um módulo de neutrinos aqui. Não. É, já vi que esse negócio vai ser raro. Vambora. Vamos explorar um primeiro planeta desse sistema e daí ele acontece. Ok. É interessante, ele já achou uma estação de manufatura. Uma hora pra chegar, ela tá de brincadeira. De onde que ele tá falando? Um... Dez minutos pra chegar lá. Bom... Eu vou deixar... A viagem sendo feita. E... Daqui uns... Dez minutos... Eu... Chamo vocês. Ah, não. Tem um salto. Ah, não. Tem um salto. Ah, 45 segundos. Eu esqueci do salto. A velocidade normal realmente não vai funcionar. Nossa. Água. Eu não acredito. Ah, não era. Viajei. Era um glitch. Então, o que eu fiz pra achar essa manufatura foi inspecionar o... O espaço, né? O sistema. O sistema galáctico quando eu cheguei. O que é bem interessante, então. Quando você chegar no sistema, eu não tinha percebido isso. Você... Se você tiver com o controle, você aperta o direcional esquerdo pra dentro, né? Ou direito. Não lembro quantas vezes eu apertei. E ele vai fazer um scan igual a gente faz na superfície. Só que ele faz um scan no universo. Então, ele pega pontos de interesse. No caso, eu acho que ele tá pegando pontos de interesse da história do jogo. Pra gente poder achar esse tal de Atlas. Eu espero que isso valha a pena. Pelo menos a gente consiga explorar mais coisas, de repente... Finalmente entrar em uma batalha ou coisas desse gênero. 3, 2, 1... Certo. Não esqueçam nunca de nomear os planetas. Vocês ganham por isso. Vou pegar o quê? Esses bichinhos. É, o direcional esquerdo pra dentro. Vamos salvar lá. Cara, esse é o planeta Selva. Então... Com certeza em algum lugar ele tem... Com certeza em algum lugar... Ele vai ter... Água. Eu espero. Uma vez chegada... É... Isso ajuda a gente a ganhar um dinheiro. Ai... Vamos ver se a gente consegue entrar nela sem arrebentar ela. A estrutura é diferente. Do... Do outro planeta. Parece um pouco mais... Ah, sério. 1... É... 1... 1... 1... Para... Tentem desviar e acertar o negócio aqui, nunca se preocupa com o sentinelas primeiro, sempre com a porta, razão se ele depositar aquele chato Certo Não sei se a gente consegue Muito pior aqui Em algum lugar sob meus pés escuto o barulho interminável do maquinário realizando tarefas desconhecidas para as mestres desconhecidas Uma tela pisca e se acende as palavras aparecem nela Nada, nada, fuja atrás do seu show, nada, nada Então uma forma exibida A ensina como fazer antimatéria Olha só, eu não preciso me preocupar Nada é pólo, eu não sei se a gente tem que encontrar nada é pólo Olha só, a gente precisa de vapor de elétrons, erídeo e zinco E aí a gente consegue criar antimatéria Era por isso que eu não conseguia criar antimatéria antes O que é interessante, né É quase como se a gente estivesse pulando as... Olha, uma granada Pulando as aulas de química e... Tá indo direto aqui, ó Bom, tá, eu já tenho antimatéria Como é que eu vou pegar o vapor? Vapor, 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 vapor Fluido de suspensão Fluido de suspensão, carbono E aí por antimatéria só falta zinco Vamos caçar um pouco de zinco Para criar antimatéria Ah, deixa esses bobões aí O que é que a gente vai achar zinco agora, hein, galera? Aí em cima parece que tem alguma coisa Aqui atrás também De repente é um repositório de zinco, né Vamos dar uma olhadinha rápida Zinco Caraca Esse barulho de água Não É só planta Coisa Ali é platina, provavelmente Geralmente Geralmente zinco vem nessas barrinhas amarelas Cuidado que essas plantas às vezes tem umas caudas bizarras Beleza, criamos antimatéria Qualquer parte Próxima parte da missão Ai Onde é que eu vejo os objetivos? A única coisa que eu não preste atenção até agora Que maravilha Acho que eu tenho que criar um combustível, né Vamos criar uma cela de dobra O objetivo não foi atualizado ainda É, não faz sentido Ele não fala nada sobre os objetivos Vamos ver se a gente entrou na nave Ele Opa O objetivo O hiperpropulsor Abre o mapa galáctico no espaço Pressionando pra baixo Consegui a missão Por que eu to fazendo isso pra gente... Olha esse céu é azul Interessante Opa Mas a gente não deveria explorar os planetas? Não, cara A gente sempre pode voltar pros planetas que a gente já visitou depois Vamos tentar Ver o que ele fala agora Não Não, não é... Não estou dando nenhuma atração Eu vou abrir o mapa galáctico E ai? Verificar as descobertas Selecionar mais próximo. Muito longe para saltar. Atualize o propulsor. A gente vai ter que ficar saltando entre esses planetas? Ah, sim. Descobertas próximas são as pessoas que descobriram. Interessante. Todas descobridas pelo DEFCON 1. Caçada. Não sei o que isso significa. Um pouco perdido. É isso mesmo? É, não faz sentido. A Estação Especial está do outro lado. Não. O scanner traz alguma coisa? Não. O scanner não traz nada. Então acho que... O negócio é o seguinte. O negócio é a gente... Bom. Pegar um pouco mais de grana e tentar atualizar o propulsor para ir mais longe e ver se realmente as descobertas são no sentido de encontrar o Atlas. Mas a gente não precisa ter pressa para fazer essas coisas. Vou tentar pegar um pouco mais de dinheiro para ver se a gente consegue fazer isso nas próximas aventuras. Mas se a gente estiver perseguindo, se tiver uma corrida de gato e rato, a gente vai seguir descobrindo as coisas interessantes que existirem em No Man's Sky. Com exceção da água, que puta merda cara. Eu cansei de tentar identificar a água nesse lugar. Vamos descer aqui para finalizar. Bom galera. É isso por hoje. Hoje a gente fica aí com a curiosidade de saber como a gente encontra o Atlas depois que a gente pegou o nosso propulsor. A gente vai precisar atualizar o propulsor. Provavelmente a gente descobre algo sobre o hiperpropulsor em algum lugar nesse planeta, nesse sistema solar ou em outros sistemas. Vou dar uma pesquisada nisso para o próximo episódio. E é isso. Vamos ficar por aqui. Passem no canal. Curtem. Compartilhem. Acessem nossas redes sociais para interagir com a gente diretamente. Assistam os nossos outros vídeos. São bem bacanas. Temos análise de filmes. Temos também partes onde eu e o Bruno jogamos. Vai sair um novo jogo aí. Um novo jogo cooperativo. De uma playlist nova que a gente está preparando. Está no forno. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Falou!